Brincar com a caixada e fervor por cusqueiro que matou todo o corpo Maturidade tá sa onde? Então brinca novinha, brinca novinha, brinca novinha, novinha, novinha Então brinca pedinha, brinca pedinha, pedinha, pedinha Um pé no pé, um pé, quando ela faz assim Anda menina, assim, assim, anda Quando ela faz assim, ô brinca, assim, anda Quando ela faz assim, anda menina, assim Ri, biu, 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 baú, é medicamento, a cabeça dói Isso é tarifantasma, metem-lhe na casa Segue, segue, segue Aí segue, segue, para, me repara Quando eu estou sair, me galha Quando eu crescer, não vou ouvir ninguém Quando eu crescer, não vou ouvir ninguém E para não vou ouvir Tira o bot, a ponto bom Tira o bot, a字, bate, se compou Tira o bot, a ponto bom Tira o baa, bate, se compou Tira o bot, na mesa, bate, se compou vom, beijo, para, do chilo deơn Pedicias no pé, um pé, Ż anche bu cow Cuando ela faz assim, anda menina, assim, anda Quando ela faz assim, ó brinca assim, anda Quando ela faz assim, anda menina, assim Mas eu disse DJ Eu sou no pé, o pé, quando ela faz assim Anda menina, anda, anda menina, anda, anda menina, anda, anda, anda